Fala galera, meu nome é Henrique Alves e sejam muito bem-vindos ao canal Sobre Muitas Coisas. Mais um vídeo super especial para projetar lançamento da Netflix e dessa vez eu vou falar sobre a possibilidade da série Romina Poderosa ganhar uma segunda temporada e eu decidi gravar esse vídeo, pois muita gente que já assistiu a primeira temporada da série colombiana, que também pode ser considerada uma novela, veio me perguntar se ela ganhará ou não uma continuação e quem me acompanha aqui no canal sabe o quanto eu curto falar sobre produções originais da Colômbia e também sabe que eu não gosto de ficar enrolando e é por causa disso que eu não perco tempo e já começo esse vídeo trazendo uma ótima notícia para quem já assistiu e curtiu a novela, pois ela terá sim uma continuação e essa continuação já vai chegar aqui no Brasil no dia 27 de setembro. E você, já assistiu a primeira parte de Romina Poderosa, gostou do que viu e não veio a hora de assistir a segunda parte da novela? Deixe aqui nos comentários. Gostou do vídeo? Curta o vídeo, compartilhe o vídeo, isso é muito, mas muito importante para o crescimento do canal. Me siga nas redes sociais que é o arroba Henrique Alves TV. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu galera, fui!